Uou, uou E cê vai vendo tudo Que agora que eu faço sem caô Até prendeu o cabelo e a ideia convém Prendeu o cabelo e prendeu a mente também Uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou 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 Pede nele, cachê Uou 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 Eu não posso, não posso dar, sou o colega da primeira vez, mas eu não quero um gol em cima de você. Uuuh! Eu não tenho ideia! Eu não tenho ideia! Lá, eu não tenho ideia, eu não tenho ideia passar aí! Eu tô maluco, craque! E aí é que tu ganha nada! Ô Bob, ô, ó! Ô Bob... Carulho pro Jasper! Ô! De granada, pô! De granada, pô! Ô Bob... Eu posso até cair na primeira fase, independente, eu caio, levanto, ergo a cabeça e sigo em frente Depois eu sei o cuzão, porque agora eu vou mostrar que cê só paga de vacilão, aí eu posso não ter talento, mas quando eu tiver, eu não vou deixar de cumprimentar ninguém no movimento O seu visão, parceiro, é papo de unidade, sabe que moleque, eu falo no abrigo, talento eu não tenho, eu sempre vou ter meus amigos Mano, que meu talento te espante, faz um sol com o craque, porque com seu nome cê não se garante Você vai vendo em pinta, cadera que eu vim pra entreter, seu cabelo não faz diferença vacilão, então mano, a sua cima também não Você vai vendo o tio que é velho, vem o cão sem fim, até porque cê correu perigo, a batalha é de sangue, cê acha que eu vou ser o amigo? Mano, eu não vou ser seu amigo, mano, eu uso o cerebelo, batalha é de sangue, eu vim pra ser seu pesadelo, então aí você aprende, pode pá, e desse pesadelo cê nunca vai passar Terceiro, 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 terceiro O que começa, quem começa? O primeiro Jaguinho 20 É a entrou, é a entrou Cadê a votação do bagulho? Uou, 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 uou Aê, voce até falou de som pro kralcoo , só que agora cê bate de frente mas cê não aguenta o baque é sempre assim na levada. Quem não tem talento é um boss e sempre usa os outros de escada O Youth Ô caralho, é que cê aponta pra nós Ai, é escada cê fala do compromisso, falar de escada mas que moral cê tem pra falar isso, aí mano. Eu faço um som que é divisão. Eu faço um pensamento. Eu faço um som que é pro coração. Hoje eu faço um som que é pro coração. Então hoje eu arranco o seu. Então vai ver no seu pato lá, instrumental. Falou de escada, hoje você caiu do seu degrau. Porra, falou de degrau. Um degrau, gente. Porra. Eu sei que escreveu degrau. Fala que é um degrau. Então, mano, vamos aqui continuar. Eu caio do degrau, eu te jogo do quinto andar. Deu pra ver, parceiro? Pega a referência. Cê não tem bom talento, mano, aqui cê não tem a eficiência. É por isso que eu te enterro, mano. Vai vendo que é freestyle e bom no coach de ano. Até porque, mano, eu já te enterro. Me taca do quinto andar, mas o seu talento tá no térreo. Filha da puta! Mano, volta pro playground. Terreo não, pouquinho mais pra baixo. Meu talento é underground. É quinto andar e um cimenta pra casa. Pode ser underground, só que agora esse cara vai por um playground. Até porque, mano, eu faço improvisado. Abaixa o estacionamento. Seu nível tá estacionado. Filha da puta, porra. Tá aí, cara. Cheguei. Porra. Pode estar estacionado, mas hoje aqui é o seu tormento que está acionado. Paro, cê não é MC, cê é o contrário. Caralho, sacado. Olha esse M. Caralho, caralho. Caralho, sacado seu. Caralho, sacado seu. Entendeu? Caralho, sacado seu. Jaspion! É, cara, esse pedido não vai acabar rapaziada, rapaziada do Thiago É pro Thiago, é pro Thiago É pro Thiago, abaixa a mão É pro Thiago, abaixa a mão É pro Thiago, abaixa a mão Já era, sai Poxa Você é bom ligeiro, né, o anão Você vai ver 66 pessoas pro Thiago Caralho É pro Thiago 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 65 É pra ele É pra ele 66 é 61 pro Thiago